E aí meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa companhia junto com o Sr. Zang. Bom dia. Bom, na última parte então, só para recapitular. Cheguei aqui na Garonde, estava vindo atacar uma atividade norsca que falta aqui na esquerda. E agora o que eu estou vendo aqui é aparecer um exército de uma esfera nesse turn. Do nada. Datsu, Banquete de Sangue. Não tinha esse maluco aí? Não. Eu não sei se... Uma esfera é bom se matar, então... Ele não aparece do nada assim. Apesar que quando você joga com o Karl Franks, eles toda hora aparecem. E sempre na cidade que você não tem muralha. Pois é. Vamos atacar esse corno, velho. Uma esfera é bom ou uma esfera é morto. E um minotauro só para... Um minotauro só para... Um minotauro só para... E um saigor. Eita. Saigor não lembro o que é aqui. A gente dá uma carruagem gigante, dois arqueiros, dois desses e uma catapulta para você brincar e esse cara aqui. Aonde? Nesse morro aqui. Da direita. Escondido. Ele está escondido? Ele não vai conseguir subir o morro para atacar ela. Vai ter que dar a volta. Só tem como dar a volta pela esquerda. Eles estão escondidos na floresta aqui da direita. Você colocou uma carruagem no seu maluco aqui? Coloquei. Tem uma cidade de 82? Vem ver a carruagem dele. Deixa eu ver. É uma cavalinha diferente. Milagre. As pessoas só compram cavalo de cor igual, não se eu juro. Tem uns um empreendedor aí. Pronto? Vamos lá. Partiu fight. É sério que ele está lá em cima? Sério isso. Lotado de arqueiros aí então. Cuidado. Catapulta não alcance, que bosta. Eu estou colocando atrás do morro ali. Esse aqui? Esse aqui? Qual? O que? É. Primeiro comer assim dele, ver se você pega alguma coisa. Acho difícil conseguir usar ela aqui. Parece que ele tem tanto arqueiro ali que não sei se compensa. Só tem um jeito de descobrir. É com a lógica escondendo na árvore da esquerda. Essa árvore já deve estar atirando a gente. Não. Acho que está atirando em mim. Já estou vendo os arqueiros aqui escondidos. Olá, tudo bem? Adivinha só o que eu vou falar? Curvo. Dinotauro. Dinotauro. Adivinha só? Curvo. O trabalho é esse. Agora a catapulta está se alcançando. Foi mal do guarda para ela não ficar perseguindo os caras. Vamos pegar o cachorro ali com a carruagem. Tem em cima dos arquivos. O que tem lá? Tá, antes de guerra. Só dei uma mordidinha. Eita carai. Eu vi uma pedra voando. Parece uns corvos esses. Esses bichos gritando ali. O jogador gigante. Aqui. Partiu fight. Mandando a galera aí. Vocês vão pegar os minotauros. Não sei se eu percigo os canos de guerra ou não. Tá pra rolar a gente pode perseguir. Tá pra rolar a gente pode perseguir. Não dá. Se eu voltar essa amostra aí. Olha os arqueiros dele que estão fugindo lá. Tanto faz. Não dá mais. Não dá mais. Ah... eu vou dar essa... um chardzinho nas costas. Vou mandar a Morgan cuidar do Cygro. Acho que vou mandar a mana lá. Não dá mais. Tá desafiando meu corpo, rapaz. Ele está tomando apressagem do desespero, perdendo liderança e defesa corpo a corpo, está uma parasita Eita, estava um taparrudo ali Acerte o curvo na cara dele Acerte o curvo na cara dele Acerte o curvo na cara dele Cadê seu score? Usou tudo? Não tudo, mas não tinha em aglomeração, rebanho da perdição só parece sem aglomeração Ué? Ela fica caladinha Beleza O chifre burro morreu? Eu sempre falei chifre burro Continuo meu movimento procurando a cidade inimiga Triste Eu não preciso Dá pra andar mais um tequinho Embora eu não confio muito em usar instância muito pros movimentos Fica assim mesmo Ele está 51 O jogo fala você não tem movimento suficiente Céus escurecidos Nuvens de corvos preenchem os céus em antecipação de um banquete Apenas tolos iriam tomar o céu sobre essas circunstâncias Que agora tiram velocidade e alcance de unidades voadoras Constantemente Segundo em comando Monster Hunter Bodyguard Mas o Bodyguard é bom hein Mais 15% de resistência física quando ele estiver perto de algum herói Ou o senhor Tipo os paladins da Bretonha Tem isso Eu tava vendo um negócio no Krogar Lá na Atalha inicial Ele é muito apelativo Por que? Ele já tem desconto de 50% em Saurio e Gélido Que é basicamente a Infantaria Cavalaria Inicial Aí se você pega mais a sequência lá Você tem mais 23% Você vai pagar num Um crossover de 300 por turno Você vai pagar Nas minhas contas 60 É Caso fosse né Aguardo o tempo tem a mesma Manutenção Aguardo o tempo você vai pagar 60 de manutenção Absurdo Pelativo demais Toda facção tem as suas mega vantagens É Será que eu chego em Chacoa nesse episódio? Acho que não Falou que demorou 40 turnos né Não é modo de falar aqui ó Ah Agora eu tenho mais custos de recrutamento Que ótimo Chamada dos Veteranos Vou fazer esse daqui Porque eu quero pegar esse aqui em sequência A sequência das férias vai me dar velocidade para Gélido E Terradomps Só que eu não tenho nenhum deles Só que a sequência É ataque corpo a corpo para a guarda do tempo Mais 5 Mais 10 de Armadura para Crocs Mais 5 de defesa para a guarda do tempo Que é o que eu quero Mas eu preciso pegar essa tecnologia Cadê o Nakai? Vem aqui Nakai Vamos lá que a gente tem um Coisinha para matar E ele só tem cidade ali em cima agora Eu não vi se eu tinha mais alguma Alguma batalha de busca Tem que chegar em Chacoa primeiro né? Fazer o Ritor despertar Eu tenho Não pode ser conduzido Por quê? Controle 20 unidades para desbloquear esse Ritor Eu estou com 20 unidades Acho que ele está me sacaneando Vamos lá Aonde eu estou? Estou perto Estou perto Um Dois Três Quatro Cinco turnos É Seu Assalto está indo lá de novo Com um exército de 20 unidades no Trog É O Trog tem menos de 10 aparentemente Estou chegando lá Estou chegando Eu tenho quantos de descendentes? Seis No próximo turno Ah Meus Terradontes Precisa de 10 Crescimento então Demorar um pouquinho Só um pouco também Você que adora essa unidade de Terradontes Você gostar de jogar com o Tic Tac Tic Tac Ah tá Eu estou com ele na campanha off Ele literalmente monta em um nível nível 1 Não consegue desmontar E tem uma penca de bônus para eles Ah eu vi que não dá para desmontar ele Eu tentei Ah não compensa também Ele não tem tanta defesa Caralho Os Mestre dos Céus de Itza Você não pode desmontar ele Agora por que o Mestre dos Céus de Itza está no deserto? Eu não sei Mas... O que que tem no deserto? Ah não faz sentido ele estar lá mesmo Porque Itza é lá perto da Lustre No norte Que é onde fica o Mazdamund Ah tá Colocaram ele no lugar errado É porque a empresa quer fazer que cada Senhor lendário tenha uma posição diferente para começar né Para não ficar repetido igual os Elfos da Floresta Então jogaram ele lá Mas o Elfo da Floresta é só um único lugar Não tem outro lugar para eles Não tem outro lugar para eles Tá bom que tem ali Tem três locais né Que eles podiam ter dividido Ah agora dá para colocar um Elfo no meio do Império Um Elfo lá no deserto Ok Aí tem um ali em Lustre também Não tem um? Hum... Elfos da Floresta não Eu lembro só que tem dois lugares para que os Elfos conseguem construir Não adianta ele não vai conseguir tomar a cidade Ou na sua cara Mas é que eu Saqueou mas A hora que eu chegar ali eu não tenho saque Ele estava pedindo dinheiro aqui de novo Vocês estão nesse ciclo eterno aí É Ahn... Cadê a cidade desse cara velho? O que é ruína? O que é? Kawark Mas não é a província Ahn... Aqui... Mas a gente está recuperado Não toma atenção então Ainda nada Ruínas... Ashirak Achou ainda? Não... É muito para a esquerda Ahn... Tentar fazer a cor comercial com o Império de novo né? Que ele roubou a minha cor comercial Elyrion Você está mais suscetível a fazer? Bora 600... Na baixa... 300... Razoável Uns duzentinhos então É... Minimente 300... Ahn... Vai sem dinheiro mesmo... Foda viu? Ei... Será que você consegue pedir dinheiro para o meu vassal? Provavelmente Provavelmente Mas você consegue Como é que eu estou extorquindo o Império? O Império está alto a parada... 1800... Alto... 2500... Razoável... Aceitaram... Curso comercial e pago na negociação... 2500... Tá bom já... Ok... Vai estar rebeliando aqui 5 turnos ali... Para tudo isso... Para acelerar... Essa aqui é na minha própria região... A Morgue lá também... Que reduz a minha manutenção em 20% Do que? Do Exército? Do Exército... É igual o Norte... Nossa... Pouquinho bruta né? O Norte que não faz dinheiro aqui... Só saqueando... Vai... Deixa eu ver aqui... Nossa... Quem é esse? Ah tá... Hum... Vai aqui... Só para... Vai lá... Estamos chegando... Estamos chegando... Chaco está ali... Vai lá... Subiu na Lustria... Isso garoto... Nossa... Vamos tentar aqui... Expedição do Mestre da Caça... Seu... Nemesis aí... Eu sempre acho que ele está gritando... O jeito que ele anda... Eu não gostei dessa Salamandranciana... Acredito? Vai com corpo a corpo ela... É bem mais forte que a Matilha... Sim... Ah... Solta só um tiro... O negócio dela porrada... Pacto de Nogressão... Moira... Não... Que eu vou te atacar depois... Pagando... É... Não... Que eu vou te atacar depois... Pagando... Eles pediram paz pro... Pro... Esqueci o nome. Pra rebelião? Pediram. Por quê? Aceitaram a derrota. Ah, tá. Bretônia sendo Bretônia. Camofoso que esleve. Seus amigos aí. Participar da guerra contra os guerreiros do caos. Recusou? Aham. Que absurdo! Daqui a pouco eu chego lá pra isso. Se mataram de novo? Trouxe o caimbo de paz, não. Nem sei onde vocês estão, mano. Ah, aqui no norte, acho que foi. Tudo eliminado já. Tem uma ruina ali, no norte do Império. Não sei se é ali. Porque eu nem vi uma exordência passando ali. Não sei se é ali. O que eu vou recrutar? Recrutar... Máquina de guerra em Albion? Não vai recrutar pão nenhuma. Tá. Próximo turno vai ter rebelião ali. Perfeito. Seguimos na peregrinação Opa, agora apareceu uma linha vermelha Agora sim O meu jogo falando que você abriu o jogo Eu acho que você pulou a cidade, não pulou? Ah não, calar que você está aí Eu quero ir para Dumung, ali é ruim A Chirac A Chirac? Ah tá Estou indo para Fim de Dagrak Alguma coisa que funciona a vassalagem no Warhammer? Funciona, mas assim Os caras estão longe quanto uma porta Fazer amizade com seu amiguinho Terra ruim Comercial Olha os candidatos escando aí Estou vendo Já arranjou uma facção da lustra para mim fazer comércio aí Aqui coloca o sangue da terra E você defesa corpo a corpo Olha lá, está a rebelião E aí revolta daí a Tarte Não sei o que é isso Onde fica a Tarte? Como é que é o nome? A Tarte A Tarte? Aham Sei não Pô, sacado Mais uns trocados aí para mim, pô Está sobrando Aceitado, beleza 1800 Está melhorando ainda Acho que eles me amam Só pedir dinheiro do seu vassal de novo Só para não perder o costume Próximo turno, saqueia ali a cidade Toma por um vassalo Isso aqui é bom Previsões para o restante de 2020 Abril Coronavírus muda para ter vírus Apocalipse zumbi Maio A IA da Tesla se torna consciente Máquinas erradicam zumbis e escravinhos humanos Junho Aulas de dragão são encontradas pelas máquinas Dragões vencem as máquinas, mas dominam a superfície Julho Godzilla desperta Devora os dragões Agosto Um asteroide acerta a terra Matando Godzilla 70% do planeta Setembro Invasão alienígena Escravinhos humanos restantes Outubro Um portal do inferno se abre Demônios versus alienígenas Caralho, eu pagaria pra esse filme Novembro Holocausto nuclear Dezembro Morto Cthulhu Desperta em Não sei falar o nome Ai, fudeu Cara, é maravilhoso Deixa eu compartilhar isso Que não dá Seria um ano bem badalado Colocou lá no grupo? Coloquei nos stories do Insta Vou roubar Maravilhoso Sobrou algum humano na terra? Aparentemente Depois do Holocausto nuclear? Acho que não Que cthulhu vai fazer na terra? Você não tem humano Precisa visitar eles? Só pra atormentar? Pode ser Pode ser Aí, a GOL foi destruída Pra rebelião Nem presidei lá Guardação de seis pessoas Sem exército E agora Você tá com o modo de rebelião? Que faz elas ficarem mais fracas? Tô Mesmo assim ele perdeu Mas não tem como não A rebelião ela sempre fica um pouquinho acima das unidades que você tem na guarnição Mesmo que a qualidade seja ruim Tipo, você tem que falar seis Vai dez na rebelião Aí eles atacam Pois não, o cara feiticeiro Olha o Moongue aí Vai conversar comigo Você quer atacar as tropas? Não Só veio olhar pra mim mesmo Ou ele veio tentar atacar as tropas O cara velho olhou pra cima Eu tava voando E falou Merda Fudeu Essa pomba preta aqui Vai vir nos atacar Ok, rebelião Morra Acho que o pessoal gosta Gosta de rebelar aí É bom que eu fico que no level Quem que fala Ah, tá o Legend Eu tava vendo lá um exploit que tem De rebelião normal Escravos Não, não é bem rebelião Você vence o primeiro inimigo Aí você em vez de ficar Ficar Como fala? Em vez de tomar a última cidade dele Você só fica pilhando Aí espera um turno Pilha de novo Espera um turno Pilha de novo Você ganhou a experiência por turno Que é o normal E mais a experiência de batalha Você quiser ir fazer um herói legendário Em pouco tempo É, faz sentido É meio ridículo Tipo Pai a graça Você não alcança, né? Não Tá muito quase Foi isso que ela disse Inclusive Ah, tá aí Tá, cidade indo pro level 3 lá em cima Agora ele saindo pro level 3 Com muralha Aqui fica isoladíssima ali Tem que fortificar a minha região Antes de passar uns elfos negros Senão Vou me ferrar Eita, ele tava no nível 4 Tem muralha, seu negócio? O que? Essa cidade você vai atacar? Acho que não Não Não, acho que não Tá com 11 só na guarnição Mas ferro branco ali A guarnição tá gigantesca Então a construção tem um Ali vai ser bruto Essa cidade de ferro branco é mega isolada No Vortus é mais ainda Ferro branco não é aquela que fica bem no canto Uhum Passa um trechinho de nada Aí vem de uma pequena ilha que tem essa cidade O clã Hictor, eu tomei essa cidade Provavelmente o cara vai trazer o exército aqui no fim de Dagrak É que assim, na minha campanha com o clã Hictor Eu apanhei Sabe quando você apanha? Gostoso Por 20 turnos Aí eu fico assim Não sei de onde eu consegui vencer os O Malekith em batalha Aí acabei Como fala? Rico É Eu tomei todas as cidades dele Eu falei Pô Vou acabar a campanha aqui Eu já matei o Malekith O maluco é forte pra caramba Habilidade passiva Pingente Depenador de Pombo Acho que é uma indireta Ah pronto Você valoriza nossa aliança e destrua isso Eu acho que é uma indireta Ah, eu sou aliado do Crack Drack Sim Porque você odeia a nós, lembrando Hã? Porque você odeia anões Aí pensa que é aliado deles Ah Deixa eu só Ela não quer me pagar tributo Então tá bom Só pra ver se dá Ele avisa, né? Quando eu posso cobrar Agora só tem aquela torre de Crack ali Aí você limpa o Norsk Praticamente Ó Chegando Teto Eco Olha o que que eu vou fazer daí Olha o que que eu vou fazer daí Essa versão do culto de Soteca é legal de jogar também Os dois lagartos Já chegou aí Só um minutinho Moira full stack Pertinho de mim Bater na moira é sempre difícil O bicho briga pra caralho Inverno perfurante Tem cidade ainda Ah tá Ali em Crack Drack Aquele porto que tem Pra gente Crack Drack É deles Posso O c phenomenal Fascinho Tego Ficma 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 Pode dar uma paradinha aí por meia hora daí? Posso, é só jogar o turno aqui para terminar né, não adianta cortar agora Cadê seu exército, Moong? Ah, acho que ele não vai te enfrentar aí agora Ah, na verdade ela rebelou o Tangier com a Breton ainda, e ela lança agora comigo aqui e apareceu com o Tangier Você jogou com essa expedição de metas de caça né? Joguei Ele é o que? Tipo Norska? Não, é Império Não, sim, é Império, mas ele tem a mesma temática de caça do outro? Não, é só porque você chama a expedição de caça que você foi para a Lústria caçar artefato e acabou que você tem que virar caçador lá porque senão você não sobrevive, só tem monstro lá Então no caso você é caçador de artefato, de monstro Eu acho que ele é inimigo do Nakai Ah, ele é o inimigo? É Mas é horda também? Não 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 Não